Entre os dias 21 e 28 de agosto, será realizada em Governador Valadares a Semana Nacional da Defesa Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em 2023, a iniciativa tem como tema Conectar e Somar para Construir Inclusão. Diversas atividades estão programadas ao longo da próxima semana. E para falar sobre esse assunto, eu chamo o repórter Ivan Duarte. Pois é, Saulo, na semana que vem, entre os dias 21 e 28, ações importantíssimas vão acontecer aqui em Governador Valadares, em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que neste ano especificamente tem um tema importantíssimo, viu, Saulo? Que é Conectar para Construir Inclusão e também Somar, Agregar Valor. Saulo, sobre esse assunto, eu disse para você que serão várias atividades aqui em Governador Valadares e eu vou conversar com quem está diretamente envolvido, que é a Edna Sfalcini, diretora pedagógica da APAI. Edna, começa falando para a gente quais ações serão desenvolvidas aqui. Boa tarde para você. Boa tarde. A agenda da APAI de Valadares esta semana está repleta de novidades. Nós começamos já no dia 21, na segunda-feira, às oito da manhã, com o Trenzinho da Alegria, com o Influencer Digital participando desse passeio, que é o Ricardo Beliché. E convidamos também toda a população valadares que quiser vir com seus carros, com moto, bicicleta, todos os grupos que fazem esse tipo de movimento podem vir participar conosco dessa abertura. Na terça-feira, nós temos o intercâmbio da APAI de Valadares com a Escola Estadual de Ocesano. Os nossos assistidos vão estar na escola, visitando os espaços, interagindo com os alunos da Escola Estadual de Ocesano. Na quarta, os nossos assistidos de APAI de Valadares vão para uma viagem, num intercâmbio com a APAI de Inhapim. Os nossos atletas e capoeiristas vão estar lá fazendo apresentações, participando também dos eventos lá. Na quinta, nós vamos ter a visitação ao POD, que é o Polo de Poder Digital aqui de Valadares, que é uma instituição da prefeitura, mas que está abrindo espaço para receber os nossos assistidos, receber a pessoa com deficiência lá e promover essa experiência no ambiente digital. E, na sexta-feira, a gente fecha com a formação com o Corpo de Bombeiro, dentro da instituição, também palestrando, falando aí dessas inovações, também, tanto no digital como também nos cuidados e na prevenção. Fiquei com vontade de participar. Existe um ponto de encontro, quem está em casa acompanhando a gente, como é que a pessoa pode chegar nessas atividades aí que acontecerá na semana? Bom, as atividades abertas ao público é basicamente a do Trenzinho, que vai ser a abertura mesmo oficial da semana aqui em Valadares, é aberta a toda a comunidade. As outras, é um público mais fechado para o assistido e para seus familiares. Mas, na segunda-feira, todo mundo está convidado, seja empresário, comércio, população civil, que queira participar da carreata, dessa passeata, pode vir que vamos estar lá recebendo. O ponto de encontro é na Porta da Pai, no bairro Vila Bretas, na rua Lincoln Bill 479. Está tudo dito. Obrigado pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Está aí, portanto, né, Saulo? Importantíssimo discutir essa semana e, principalmente, com foco em inclusão, né, Saulo? Para o Balanço Geral, Ivan Duarte. Obrigado, Ivan. Obrigado, Edna. A vi hoje aqui na recepção da TV Leste. Edna Sfalsini.